Ó o barulhão Cê é louco, pai Salve, galera do Fimeza Total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um videira pesada E dessa vez a gente vai gravar a noite, galera Não sei se compensa ficar com essa luz acesa ou apagada, tá ligado? Porque tem uma luz aqui de cima que ela acende Eu acho que compensa ficar acesa, mano Vamos ver como que vai ficar, mano Tamo com mais um vídeo E vai ser mais um vídeo aí Com as músicas, mano, na área, tá ligado? Com algumas músicas aí tocando Fazia tempo que a gente não gravava assim Demorou? Então vamos nessa Muito Deus no coração Vamos colocar assim de lado, assim, ó Pra ficar mais chave Pera aí, mano Vamos adireitar o celular ali na frente Mais um vidinho Monstro na área Espero que fique bom Vamos adireitar aqui o celular Adireitar aqui o bagulho, hein? Obrigado Colocar bem no meio, centralizadão Aí, mano E vamos embora E galera, eu já peço pra vocês Já entrar no vídeo, mano Já vamos deixando o seu like Vamos estalar no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo quase batendo 9 mil inscritos no canal, mano Sabe o que é isso aí, mano? Pra mim Mano É um progresso gigante, velho Pra mim é um progresso gigante isso aí Que eu nunca sonhei, mano Que eu ia bater um milhão de visualizações no YouTube E nunca sonhei que eu ia bater 9 mil inscritos E tamo chegando Com fé em Deus Não vou desanimar nunca Só as musiconas Ali a gente vai abrir o vidro Pra vocês escutarem os barulhos Comprou? A policinha Estralando Galera, vamos abaixar os vidros aqui Pra vocês escutarem os barulhos Vou abaixar um pouquinho aqui o som do carro Só pra vocês curtirem aí Um barulhinho aí Chave do bagulho Aí, mano Passa os buraquinhos aqui, velho Que o bagulho tá louco, tio Celularzinho Para aí, tio Muita buraqueira aqui, mano Não vai dar pra acelerar, não Vamos ver Vai dar o quê, fi? O bagulho sai berrando mesmo Negócio cobre, velho Ó Ai, buraco, mano Buraco Muita buraqueira aqui, tio Muita buraqueira, galera Cê é louco, tio Cê é louco, tio Ó barulhão Cê é louco, pai Barulhão Barulhão cobriu Barulhão cobriu Cê é louco, moleque Vamos dar Vamos dar Vamos dar Tá verde Vamos, vamos, vamos que vamos, tio Entrar aqui na avenida Tá milhão, pai Bora escutar um sonzinho Ó, esse sonzinho aqui é a chave, hein Não sei se tá ficando bom com o negocinho aceso Não sei se eu deixo O que vocês acham, galera Deixa nos comentários Vamos até a linha acima Ó, esse aqui é a chave, moleque Cê é louco Tem um radarzinho ali na frente Ali tem que ficar ligeiro, velho Porque cê é louco, tio Levar Muita por causa de radar aqui É brabo, hein, tio Descendo a maciota Que eu não quero levar cadetada, não, tio Se é passar, tiozão Vamos passar estralando Vamos passar estralando Que não, não vai levar mutinha de radar, não, tio Não sei como que tá ficando A claridade aqui dentro Não sei se compensa andar com a luzinha Deixa nos comentários Que os comentários vão ajudar a gente demais A gravar mais vídeos à noite, tá ligado Estamos aqui com a musiquinha da NCS Copyright Bagunizão, mastro Fechar um pouquinho aqui, galera Já que a gente volta aí Com a luz acesa, tá ligado Vamos acender tudo a luz aqui, tio Vamos acender o xenon de cima Pra ficar mais clarão lá na frente Só as musiquinhas pesadas, tio Acho que eu ouvi muitos comentários aí no canal Falando cadê as músicas, né Então estamos aí com as músicas de volta Estralando Vamos tentar a claridade aqui do bagulho Vamos cachar Olha a musiquinha Tá louco, pai Bicho, aconteceu um acidente ali, mano Aconteceu um acidente de moto, pai Moça caiu, tio Cê é louco, mano Caiu ali no chão, mano É foda essas coisas aí, hein, tio Cê é louco, pai Tomar cuidado aí os motoqueiros, mano Tá ligado? Porque o negócio é brabo, velho Cê é louco Tomar cuidado pra não se matar aí, mano Porra, ia passar, mano Não deu, tipo E aí, irmão, firmeza? Boa noite Boa noite, beleza? Tranquilo Pô, cara Tô sem nenhuma moeda Sem nada aqui, velho Demorou? Boa sorte aí, mano Valeu Olha, mano Tô sem nenhuma moeda Sem nada aqui, tipo Cê é louco Se não, eu ajudo sim, mano Porque os caras, eles resgatam animais, mano Tá ligado? Os animais aí que tá na rua Passando um momento difícil aí, tá ligado? É isso aí, mano Estralando no like, galera Que isso aí fortalece demais E é nóis, mano Nós, movimentão brabo Tinho, movimentão pesado Tamo aí com mais um vídeo aí pra vocês, mano Esse daqui E aí, bom Os tiosão das motos Estralando Vamos ver aqui a negoação NCS Copyright Para com as musiquinhas Vamos escutar o roncão do motor Abrir aqui, mano Pra ver como que fica Não sei se tá ficando bom Se tá ficando ruim Eita boa Vai passar pra lá, mano Passa aí, tio O cara veio Veio nós estralando, tio Dá seta, não entra Os bagunzão monstro Ei, tiozão Dá seta Tem que entrar, filhão Não sei como tá ficando Espero que Esteja ficando bom Ó o barulhão Debaixo do túnel aqui, ó Cê é louco Só portada, pai Só portada Só portada, pai Tiozão já olha Nós com a câmera Não sei como tá ficando, mano Com a luzinha acesa Espero que fique bom Espero que esteja Ficando bom, né ACS Copyright A gente usa as músicas Da NCS Porque não tem direitos Autorais, tá ligado? Mano, tá frio demais Tá frio demais, tio Tá frio demais, galera Vou falar pra vocês O friozão tá brabo Barulhão Não tem como andar com o vidro aberto, não Tio Cê é louco, mano Senão eu vou congelar aqui, galera O barulho vai ficar um pouco Um pouco baixo Pô, mano De novo o tiozão, mano De novo, cara O cara deu certo em cima, velho O cara tá perdido Vai perdido que o Batman, tio É foda, mano Que eu paro assim, mano Os caras que vem atrás Bater no carro, né Eu espero que fique bom aí A claridade Espero que não fique ruim Tô indo pra casa Mais um vídeo à noite Estralando Não sei quantos minutos já deu Deixa eu ver Não consigo ver Tá de noite Pra mais um vídeo aí Pra quem quer Fazer alguns cursinhos aí, mano De colocar insufilmes Os negócios aí Vai tá na descrição do vídeo aí Vou deixar aí na descrição do vídeo Um cursinho de instalador De insufilmes em carro, mano Cursinho é garantido Então, mano Pra quem tem vontade de fazer aí Vai lá na descrição do vídeo aí Que vai ter o site aí Pra você entrar Tá super barato, mano Você paga uma única vez Tá ligado? Então vai lá na descrição aí Que tem muitas informações É nóis, mano Vamos estralando pra casa Mais um dia Carrinho aqui Eu tenho que trocar o óleo dele Tenho que fazer o balanceamento E alinhamento Tava pensando em colocar uma rodinha Mas não sei, mano Tô pensando ainda Não sei se eu fico com essa Porque, mano Eu peguei uma paixão Por essa roda que eu tô No carro, mano Que ela vem já no Jetta Vem no No Polo Então eu tô curtindo pra caramba É aro 15 Tá com os pneus Pirelli Então eu tô curtindo pra caramba E eu tô meio preocupado, velho Com essa luzinha aqui Acesa aqui em cima Não sei se tá ficando bom Se tá ficando ruim Mas vamos um pedaço aí, galera Sem essa luzinha Não sei se vai ficar bom Não sei se vai ficar ruim Vamos ver, né Vamos na sorte Mais um dia aí Estamos batendo 9 mil inscritos, mano Nunca sonhei, galera Sem brincadeira E galera Tem uma novidade pra contar Pra vocês também Fizemos a primeira camiseta Do canal, velho Primeira camiseta do canal Eu tô super feliz, velho Tem muitas pessoas Perguntando pra mim Se já tem disponibilizada Pra venda Ainda não, galera Tô vendo ainda Um projetinho desses Pra vender minhas camisetas Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente Se Deus abençoar Deus abrir as portas pra gente aí A gente vai cair pra cima E a gente vai tá vendendo, tá ligado? Mas por enquanto Eu não vou tá vendendo Eu vou apresentar a camisa pra vocês No canal no próximo vídeo, tá ligado? E tamo fazendo mais um vidinho à noite Só pra distrair a cabeça Porque eu acho que faz tempo Que a gente não Não posta nenhum vídeo à noite Então, velho Pra vocês aí Então, vamos ver aqui A da MCS com a parte Esse aqui é a chave O barulhão do carro Barulhão chave Só pra você escutar Mano, vamos baixar o vidro Ó Você é louco, pai Mas você é brabo Passar aqui Subiu os vidros, velho Porque tá frio demais Gente, você é doido O bagulho tá frio demais Mano, não dá pra ficar com o vidro aberto, não Mano, não dá pra ficar com o vidro aberto Vamos lá Vamos lá E aí O bagulho tá frio demais E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo no carro. E é isso aí, galera. Mais um vídeo na área. Espero que vocês estejam curtindo. Espero que tenha ficado bom. É nóis. Tamo junto, mano. Tamo rumo a 9 mil inscritos. E vamos bater, mano. Se Deus quiser, a gente vai bater 9 mil inscritos. E é isso aí, mano. Vamos pra cima. Tamo junto, galera. É nóis. Obrigado pelo apoio. Obrigado por tudo. E vai ter blogzinho sobre a camisa. A primeira camisa do canal, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.